Olá queridos, hoje eu quero falar para vocês um banho com essa erva, a Alecrim. É uma erva que ao utilizar em banhos vai trazer para a sua vida uma paz, um equilíbrio, uma força. É uma erva equilibradora, então tem a função de afastar de nós aquele peso por uma frustração, por uma perda, por uma angústia e também faz com que você volte ao equilíbrio original. Ei, você que está magoado, ferido, pegue dois litros de água, de dois a três galhinhos de Alecrim e ferve a água após ferida a água, apague o fogo e adicione as ervas. Deixe tampado com o fogo apagado até ficar morno, depois coa e joga do pescoço para baixo após o seu banho de higiene. Quando assim fizer, acenda uma vela para o seu anjo da guarda e presta força. Não tem dia da semana nem fase da lua. Faça com fé.